A Câmara da Silva é investigadora em paz de Alperamento, co-afiliada no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e na Coimbra University de London, a cujo projeto de modernismo trans-cultural, redes, trânsitos e trocas transatlânticas entre modernismos luso-brasileiros e euro-americanos, começou em 2013 e é um projeto contínuo, e é financiado pela FCT. A TCA é doutorada em estudos portugueses e brasileiros pelo King's College de Londres, em 2009, com a tese sobre AIDS e pessoa. Foi investigadora visitante na Escola de Advanced Studies da Universidade de London, de 2010 a 2012, e é professora visitante na Universidade de Cambridge, de 2013 a 2011. É autora de Leite Centro de Pessoa, Parallel of Athletic Styles, publicada em 2010, por exemplo, que é a doutora de estudos portugueses, e tem publicado sobre Fernando Pessoa, Eça de Queiroz, Leite, Modernismo, Literatura Comparada, entre outros assuntos. A professora Miriam Mendes de Abreu tem uma graduação em Letras pela Universidade Fulminense, de 1993, uma estrada em Letras, de 1997, e doutorado em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas, em 2002, na área da Literatura Brasileira. Fez um estágio de pós-votoramento também pela Unicamp durante o triângulo de 2006 a 2009, e aluna pesquisa na Universidade de Sordom, na Vela, Paris III, entre dezembro de 2011 e 2012. Os períodos de formação efetuaram-se com o apoio de uma bolsa no Brasil, que é a FAPESP. Entre 1999 e 2006 foi professora de Vila Literária da Universidade Estadual de Londrina, e, atualmente, é professora adjunta de Literatura Brasileira no Unifesp do Campos de Garubos. Tenho então em palavra as duas. Primeiro a Patrícia, com uma comunicação que se intitula A Vanguardia Quando Clasta em Portal Turista e Classe. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada, antes de mais, pelo convite para fazer-vos esta apresentação. Eu vou dar a palavra só num estante à Miriane, para ela vos poder cumprimentar também. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Ricardo, pelo convite, pelo desafio também, de nos convidar a Patrícia e eu para esse trabalho. Então, vamos começar. Vamos lá, né? Vamos lá. Sem mais demora, então, só para explicar muito brevemente o porquê desta apresentação combinada e cá e lá, com este polo transatlântico, como deduziram também da apresentação que o Ricardo fez, vem de uma... é fruto de uma colaboração que está em curso, que eu e a Miriane temos em curso, de revisitar certos aspectos do modernismo, do modernismo português e brasileiro, por via, sobretudo, do exame das revistas modernistas, de alguns casos de revistas modernistas. E pensámos que esta ocasião do centenário, da celebração do centenário da Portugal Futurista, era uma boa razão para revisitarmos duas revistas paradigmáticas para o modernismo português e brasileiro. Eu irei falar na primeira parte mais, irei debruçar-me um pouco mais sobre... de ser algumas considerações sobre a Portugal Futurista, a partir de leitura que já tenho vindo a desenvolver. A Miriane vai focar com mais atenção o caso da Claxon e vamos depois lançar algumas questões, alguns pontos de contacto ou de conexão ou desconexão, para aqui citar outra colega nossa, que também está a atribuir a esses assuntos, estes pontos de problematização também da própria questão de futurismo que estas duas revistas encetam. E então, sem mais demora, vou ler para não me perder em termos de tempo. Pensar a leitura do futurismo empreendido em Portugal e no Brasil pelos intelectuais dedicados à construção dos respectivos modernismos é o objetivo central desta comunicação. Para tal, propomos examinar o diálogo que Portugal Futurista e a revista brasileira Claxon, de 1922, animadas pelo intuito de polemizar e desobstruir os seus respectivos meios culturais, estabelecem como uma das correntes vanguardistas de maior impacto a nível internacional. Nessa linha de raciocínio, consideremos, por exemplo, primeiramente, a forma como se faz conhecer o futurismo neste país e qual o papel desempenhado pela Portugal Futurista na sua recepção. Num dos primeiros artigos em jornais portugueses, o Diário dos Açores, de 5 de agosto de 1909, sobre a publicação do manifesto de fundação do futurismo por Marinetti, Rebelo Bicudo faz uma apreciação crítica alargada do futurismo, destacando, e agora cito o próprio artigo, destacando os intuitos de renovação e a vertente iconoclasta da vanguarda italiana. E a descenta, e aqui refirmo ao trabalho de Rita Marnoto sobre este artigo, que é um dos primeiros na recepção do futurismo em Portugal, é o segundo, se não me engano, se estou a citar a Rita bem, e destaca a Rita Marnoto a terminar, Rebelo Bicudo, empenhado em aproximar o universo açoriano da vanguarda europeia, estimula os poetas da sua terra a estabelecerem contactos com os futuristas. O apelo de Bicudo não teve resultados imediatos, pois embora alguns escritores e artistas portugueses se cruzassem com futuristas em Paris, quando lá residiram em 1912 e 1913, isso já foi mencionado esta manhã, a concretização dos contactos estabelecidos com os futuristas em Paris só teria lugar em 1917 com a publicação de Portugal Futurista, que dialoga justamente com os aspectos realçados pelo jornalista. E passo à análise desses dois aspectos. O intuito renovador e a vertente iconoclástica da revista estão ostensivamente patentes na sua apresentação gráfica e na escolha de conteúdos visuais e textuais. E eu vou só tirar a milhão um pouquinho aqui do ar, de vossa vista, para poder mostrar, realçar esses aspectos. Continua. Continua, sempre presente. Se sairmos daqui, temos... Conseguimos, conseguimos. Portanto, a dimensão visual que nós conhecemos, que apela justamente para essa ligação à iconocidade do futurismo, que é deliberadamente apresentada assim e que numa tentativa de alinhamento com a estética vanguardista futurista. De salientar também a predominância de textos que exibem o valor performativo e fundacional do manifesto no número único da revista, de acordo com o intuito de fundar uma escola futurista portuguesa por parte de Santa Rita Pintori. Aqui, realço que neste momento ele foi um dos principais promotores da revista e essa era, pelo menos, a sua intenção. Não necessariamente de todos os cobradores, como direi mais adiante. Neste âmbito de inclusão de textos que vão no sentido de uma vertente iconoclasta, da exploração de uma vertente iconoclasta, estão incluídas várias contribuições de colaboradores estrangeiros que já foram referidas, nomeadamente, e realço aqui também mostrando um pouco do conteúdo da revista, o Manifesto dos Pintores Futuristas, do qual é publicada a versão em francês, mas que segue por três páginas e acompanhado e enquadrando um quadro de Santa Rita Pintor, que pintou muito pouco, mas nesta altura ainda havia algumas reproduções, ainda foram registadas de um ou outro quadro seu, e temos aqui a reprodução de um dos seus quadros, enquadrada pelo Manifesto dos Pintores Futuristas em francês, e depois dois quadros de Amadeu de Sousa Cardoso, e igualmente, uma das cabeças, enquadrados pelo Manifesto Futurista. Portanto, este posicionamento e esta composição do enquadramento da obra de Santa Rita e Amadeu como pintores futuristas, enquadrado pelo texto do Manifesto dos Pintores Futuristas, é obviamente significativa desta sobreposição dos dois futurismos. São acompanhados depois de traduções que já foram mencionadas, do Manifesto Futurista do Music Hall, de Marinetti, e do Manifesto Futurista da Luxúria, de Valentino de Sampoan. Há também excertos de outros manifestos de Marinetti e de pintores futuristas italianos traduzidos para português. Portanto, há um apanhado, digamos, para dar conhecimento ao público português, há um apanhado do pensamento, dos pontos principais do pensamento do futurismo italiano. Nesse sentido de mostrar as correntes associadas ao futurismo, há também, são também incluídos poemas inéditos de Dioma Apollinaire e de Essendrar. E o que é curioso, neste caso, é que esses poemas, de facto, dialogam mais diretamente com o cubismo órfico de Robert e Sónia Delaunay do que, aliás, por via de quem eles foram incluídos. Portanto, foi Sónia Delaunay que os terá entregue e passado a Amada Negres, com quem se correspondia nessa época, e eles chegam à revista, mas, na verdade, contribuem para o seu caráter transnacional, mas, na verdade, já há uma derivação do futurismo, porque, de facto, eles procuram realizar textualmente o equivalente ao cubismo órfico defendido por Robert e Sónia Delaunay. No entanto, é interessante que, se pensarmos na ideia do futurismo como uma modernidade, no sentido mais geral, que falávamos esta manhã, de um conceito de modernidade, ou das modernidades vanguardistas, de facto, estes textos atestam as ligações dos modernistas portugueses a escritores e artistas estrangeiros de nomeada e de peso no contexto da vanguarda europeia. Portanto, é, de facto, permitem-nos considerar a Portugal Futurista como uma revista transnacional. Relativamente à colaboração portuguesa, destaca-se o Ultimátum de Álvaro de Campos, que se apresenta como o manifesto mais iconoclasta do Portugal Futurista, a meu ver e na opinião de vários grupos. Nesse manifesto, Campos desenvolve ao exagero paroxístico essa vertente do género do manifesto e da revista, ao encetar um mandado de desprejo aos mandarins da Europa. As invetivas de Campos dirigem-se não apenas aos menores de correntes literárias europeias, mas alarmam-se a proponentes de teorias sociais e filosóficas e de projetos políticos decorrentes na Europa na primeira década do século XX. Portanto, é uma abrangência muito grande. A essas tiradas, contra as várias formas de passadismo que afermam a cultura europeia, alia-se a afirmação da diferença cultural e a resistência à adoção de modelos importados, o que vai contra a própria orientação na linha do futurismo de Marinetti que Santa Rita pretendia incutir à revista. Portanto, podemos dizer que há uma insurreição, a meu ver, no manifesto que Álvaro de Campos contribui para a Portugal futurista. Como, baseando-se numa lógica do diferencial geográfico que vai beber a Trotsky e que tem origem numa percepção de marginalidade no campo cultural em relação às correntes vanguardistas dominantes, tais como o futurismo italiano, Campos adotam um posicionamento a partir das margens, sintetizado na frase que fecha o ultimátum. E vou cito, proclamo isto bem alto e bem no auge, na Barra do Tejo, de costas para a Europa, braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando, abstratamente, o infinito. Ao associar a sua localização no extremo ocidental-sul da Europa, a potencialidade de um futuro promissor, sugerido pelos termos alge e infinito, Campos inverte o valor negativo da sua posição geográfica considerada periférica, por meio da perfumatividade do manifesto. Como contraponto a uma Europa que nessa altura ele via como decadente e que se autodestruía na Grande Guerra, Campos oferece uma alternativa de regeneração futura assente na geografia intersticial portuguesa de vocação atlântica. E era algo que obviamente continuaria a desenvolver, já como pessoa, nos textos atlânticos, sobre a temática atlântica. Dessa forma, Campos procura operar uma revisão radical da ontologia portuguesa de cariz saudosista, associada a Pascoais e ao movimento da Renascença Portuguesa. Eu identifico, e encontramos provas disso, o mesmo desejo de ultrapassar o saudosismo pascoalista e passadista, no manifesto de Almada Negreiros, e isto também foi mencionado pela Mariana, que no ultimato futurista às gerações portuguesas no século XX afirma é a guerra que acorda todo o espírito de criação e de construção, assassinando todo o sentimentalismo saudosista e regressivo. Por conseguinte, a preocupação de Almada diz respeito ao caso específico português. Portanto, embora ele se socorra, ele use, portanto, na sua apologia da guerra, ele se baseia em princípios claramente futuristas, ele se alinho por princípios claramente futuristas, tendo possivelmente como modelo a revista L'Italia Futurista, que poucos meses antes, a 25 de março de 1917, publicaram o programa político futurista, de cuja retórica de guerra ultimátum de Almada se aproxima. No entanto, a preocupação dele é autóctone, é relacionada com o caso, com o sentimentalismo saudosista português. O caso português, podemos dizer. É também de Almada Negreiros, em parceria com José Pacheco e Rui Coelho, o texto com que a revista abre, que anuncia a estreia dos bailados russos em Lisboa, no qual ele insta o português a assistir ao espetáculo a fim de, e cito, aprender a seres completo, a dar-se completo para a civilização da Europa moderna. E isto acho que vai ligar com desejamos europeus, do que a Mariana falava, que surgiu, portanto, no contexto já das conferências. O destaque dado a este evento cultural não visa apenas representar simbolicamente o advento da modernidade europeia à capital portuguesa, portanto, os bailados russos virem cá, de facto, assinala a inclusão da cidade no roteiro das cidades cosmopolitas europeias, mas, a meu ver, reflete igualmente o aspecto performativo da vanguarda pela atenção dada às artes do espetáculo. E mostro, portanto, que temos aqui a ligação também ao aspecto performativo do que já falou muito esclarecedoramente amanhã. A performatividade da iconoclastia de Portugal futurista advém, igualmente, do facto de uma boa parte dos manifestos terem sido apresentados publicamente cinco meses antes, no Teatro da República, na Conferência Futurista, acerca da qual se publica este testemunho assinado por Almada Nogueiros. Efetivamente, pelo menos um desses textos, nomeadamente o Ultimátum de Álvaro de Campos, parece operar, pelo seu paracocismo, a paródia do próprio género do manifesto. Portanto, já estamos num contexto de paródia que, se não é o caso com o manifesto de Almada, é, a meu ver, certamente o caso com o Ultimátum de Álvaro de Campos. E aqui vemos que há uma ligação intencional ou não, mas que vai ao encontro daquilo que Marinetti denomina de a grande hilariedade futurista, que já é um caminho em direção a Dada, a estética de Dada, e de que Marinetti já falava justamente no manifesto futurista do Music Hall. Esta hilariedade iconoclasta, celebrada igualmente no manifesto da revista Claxon, e agora começo a passar a palavra à minha colega, que, analogamente, Claxon foi e marcou a recepção do futurismo no Brasil, e esta linguagem, esta hilariedade iconoclasta, foi usada por essa revista para crítica e ultrapassagem do então chamado passadismo cultural também no Brasil. A ênfase de ambas as revistas no aspecto performativo é, aliás, notória, se atentarmos, por exemplo, ao aspecto visual da capa, a capa do primeiro número, que se mantinha pelos vários números, mas há também, de facto, uma ênfase que passa, quer pelo enfoque de artigos semiuçando as artes escénicas em Portugal, no caso do Portugal Futurista, e as cinematográficas, no caso do Claxon, do que Miguel falará mais, quer pelos eventos performativos a que o surgimento de cada uma das revistas está associado. Ou seja, Portugal Futurista associada à Conferência Futurista no Teatro da República, e claro, Claxon associada e no seguimento da Semana de Arte Moderna de São Paulo. E, finalmente, esta performatividade visual e gráfica que distingue, que é uma marca de vanguarda destas duas revistas. Saliente-se, no caso de Claxon, o grande A idealizado por Guilherme de Almeida, percorrendo os vocábulos do título, subtítulo e local da revista, o que é, de certa forma, uma injeção técnica e provocatória, impressa como pronunciamento do grupo. Essa capa que a Patrícia apresentou, ela é bastante emblemática de uma modernidade estética, nausa antiga e com uma referência de um grupo. E vejo que a revista anunciasse, já em seu projeto gráfico, o caráter inovador que seria encontrado no conteúdo, além do ser habitual, que parece inspirado em capas futuristas. Assim, como proposta cultural, é possível afirmar que os brasileiros ora tomaram o futurismo como próprio conteúdo modernista, ora como objeto de repúdio do qual cabia se afastar. No tocando especificamente ao desdobramento das vanguardas em Portugal, se há observação da OVU e de seus partícipes, não há testigos de leitura da Portugal futurista dos acertos modernistas, nem cartas, nem entrevistas, nem memórias, mas, pelo menos, até onde eu possa ter buscado, não localizei nenhuma referência à Portugal futurista. Mesmo assim, se o tempo levou os possíveis traços desta revista portuguesa no Brasil, o procedimento iconoclasta próprio de uma guarda, em observância aos grupos internacionais, aproxima a Portugal futurista de sua congênite brasileira, a Claxon. A extravagância culturista em ambas equivalia a um comportamento contemporâneo, uma espécie de fermento inovador, capaz de provocar barulho no acanhado universo cultural de seus respectivos contextos. Em se tratando de Claxon, o mensalho da arte moderna, o primeiro periódico após a Semana de Arte Moderna de 1922, aquela buzina literária da boa pensão de menores da Líquia, proclamada atual e internacionalista em seu programa, anunciava-se não futurista e com alma coletiva. Proclamava-se não futuristas, embora o futurismo tivesse no Brasil a sua função, especialmente a de reunir a alma coletiva, acolhedora de novas produções nacionais e estrangeiras simultaneamente expostas. Eram chamados os fascistas que ali publicavam a brasileira ou não, todos fechados com o signo da polêmica, com vistas a corresponder à estética da cultura e a ferir os discursos oficiais aos pechetes. A partir da Claxon, os participantes punham em prática o que Mário de Andrade havia sinalado numa crônica um pouco antes da Semana de Arte Moderna. Mário de Andrade disse o seguinte, eu vou citar. Não exigimos absolutamente o futurismo contraditório, embora às vezes admirávamos marinete. Desejamos apenas ser atuais. Atuais de França e Itália, como da América Norte e de São Paulo. Fechando aspas, é possível dizer que ser atual e ser universal equivaliam-se. E essa atitude coincide com o processo de recepção das vanguardas europeias. Assinaram-se de antemão que as teorias vanguardistas brasileiras, tal como populadas pelos modernistas de primeira hora, representaram os anseios por transformações modernizantes da técnica, mas não conferiam simples aplicação de um paradigma, e sim mecanismos de diálogo e reformulação dos procedimentos que propiciaram formas de ruptura em todo mundo. Esse é o gesto central da ruptura, sublinhada por uma atividade do documento que eu citei. Igualmente, tais são as condições revolucionárias propostas por Clarkson e assumidas ao longo dos seus nove mundos. Assim encaminhada à questão, é possível distinguir um jeito brasileiro de examinar o futurismo no Brasil. E foi Clarkson que transformou essa vanguarda, iniciada por um magnético, em conceito operatório, a tal ponto que, por adesão ou repulsa, a recepção à revista no Brasil se deu em razão dos códigos futuristas nela assinalados. Desde o aspecto gráfico da capa, até o conceito, as propagandas, as colaborações que estão ali assentadas, tudo na revista tinha por essência aspectos iconoclásticos que aproximavam do futurismo. No compasso daquele Alegre Combate de Clarkson, a descrição Alegre Combate de Clarkson, eu estou extraindo do livro homônimo do Mário da Silva Abrito, que é um texto contornado à sua revista. Esse Alegre Combate de Clarkson, então, é uma determinação clara exposta no discurso historial e a seguir na prática dos números que desejava pensar a arte brasileira como partícipe de uma revolução cultural que se processava no mundo, em consonância com o manifesto da revista. Eu vou citar um trecho desse manifesto aqui do seguinte. Clarkson foi dita principalmente de arte, mas quer representar a época de 1920 em diante. Por isso, é polimorfo, onipresente, inquieto, cômico, irritante, contraditório, invejado, insultado e feliz. Polimorfo talvez seja o aditivo mais expressivo dentre os enumerados pelo editorial ao determinados valores e corromais de classe. A presença internacional deve ser interpretada nela em meio à junta e construção dos valores sócios e culturais vigentes e esteja articulada na revista em três números, que são representações intelectuais de outros países, colaborações de estrangeiros e ou brasileiros em franceses, muitos brasileiros têm estudos em franceses e, por fim, por alusões, citações, são três formas de perceber a presença internacional na Clarkson. Dez autores estrangeiros constam sobre o índice remissivo de colaboradores de Clarkson, mas o número de participações em índice estrangeiro é bem mais significativo, pois acaba de, no mesmo autor, participar... ...o marido nosso, como eu já disse, brasileiro, assim, francês, escrita por Marcos Manuel Bandeira e Ferro no livro. Além disso, Antônio Ferro, sendo português, expressou cinco anos de língua portuguesa, mas é também crescendo internacional ali, e sua visita ao Brasil foi noticiada nas páginas de Clarkson. Italianos e espanhóis também deram a revista entre os fatos romantistas, especialmente no caso espanhol, com o qual se construiu importante diálogo a partir dos braímos. Cultura-chave era a da língua francesa, musa original dos intelectuais daqueles anos, e é atraída para Clarkson, que intermédio de Sérgio Lillier, que aproximou os intelectuais, oriundos dos meios suíços, belgos e franceses, além da representação da revista em seus respectivos países, pelas colaborações no idioma original. Presente-se aqui da lista de nomes, eu tenho que fazer uma lista de nomes para não se tornar enfadonho, mas também para completar a terceira e bastante relevante forma da presença estrangeira em Clarkson. São as alusões das revistas, as exposições e as conferências, todas elas realizadas no exterior, sempre noticiadas nas sessões livros e revistas e luzes e retroações. Essas referências exploravam o contexto internacional e estudos sobre a poesia moderna, sobre cinema, sobre música também e outras formas de experimentar a vanguarda em todo o mundo. Centro da Magueira, os modernistas brasileiros relacionavam-se de várias formas com as vanguardas europeias, dentre os quais está a observação cuidadosa de novos procedimentos artísticos, especialmente a produção cinematográfica. Em Clarkson, assume-se que a recepção nacional de todas as novidades marcadas pela linguagem que puder passava pelo novo fenômeno que é o cinema e suas imagens dinâmicas. Assim, uma revista que se queria de arte moderna, como expressa o subtítulo, não poderia renunciar a essa abordagem, a qual deve ser convidida em nossos dias como leitura do mundo pelos fascistas, o que não se resumia a levar o mundo e suas colaborações para o periódico brasileiro. Então, assim como havia colaborações internacionais na Clarkson, é importante dizer também que esses escritores escreveram artigos em que o mundo estava comprando, tentando entender e tentando analisar. Os artigos principais sobre cinema foram assinados por um lado de Andrade e tinham o interesse de examinar as chamadas fitas de carreira, como eram denominados os filmes de Charles Charles e sobre outros filmes estrangeiros, a fé que apenas consolidavam a dimensão da atualidade universalizante que o historial manifesto já assinalava, dizendo o seguinte, vou citar, cinematografia é a criação artística mais representativa de nossa época, é preciso observar a lição. Clarkson não era, claro, uma revista de cinema, mas era uma revista de arte, então o cinema cabia a lição. Os classistas observaram uma lição desdobrada nas suas práticas de iletismo, multiplicidade e incorporação criativa de várias referências. Tais foram os elementos por meio dos quais os artífices brasileiros do modernismo brasileiro e português, revigoraram a própria força da cultura brasileira reativa aos processos de bombarda que traçavam pelo mundo. Uma reação sistematizada pelas práticas futuristas, mesmo quando rechaçaram seus estatutos. Essa direção nos permite hoje, no centenário do periódico Portugal e Turista, tentar analisar de forma semelhante e adicionante em que os artífices dos modernismos brasileiros e portugueses reconheceram-se contemporâneos no diálogo com as vanguardas em que morro. Então, diante disso, diante do que eu expus e do que a Patrícia expôs, a celebração do centenário da revista portuguesa é em sejo, para o exame, das formas particulares de se ler o futurismo traduzido no Brasil e em Portugal como elemento mediador entre as performances de vanguarda internacional do embolorado ambiente cultural que se desejava movimentar, com barulho e com polêmica. Nessa aproximação, se pudessem encaminhar algumas considerações finais, podemos assinalar que, de modo mais evidente, é a base pública de cada uma delas, sobre a qual repousam os modos como queriam ser vistos pelo meio circundante. do seu lado, o portugal futurista parece aderir formalmente a estética de Lili Marinetti, conforme indicado no próprio Chico, e outros traços de sua composição, representados como o dispositivo gráfico, os fragmentos manifestos no presente, entre outros. Então, o que eu estava dizendo é que, na sua parte pública, a portugal futurista apresenta no título já o pertencimento ao futurista. No entanto, é importante evidenciar uma singularidade simplificada pelo desmarco de álcool de Campos. Nele, o autor defende uma estética autônoma e autóctone, como Patrícia assinalou, em diálogos com os gêneros europeus, o que faz o futurismo mais um fermento de reflexão do que a adesão refletida. Por contraste, na Clarisson, a postura de autonomia em relação ao quadro de Marinetti é expressa no plano do discurso do historial manifesto. Em todo momento, se diz, não só os futuristas, só os classistas. Porém, foi sob o signo da iconoclastia, tal como tipificado pelo futurismo, que se escreveu o periódico do cenário cultural daqueles anos, o que nos permite entender a função seminal do futurismo como a base de ação de uma nova parte brasileira em singularidade. Saliente, finalmente, a dimensão transnacional alcançada por ambas as revistas, evidente nas colaborações reunidas de figuras de destaque da Quarta Internacional, rastra o significativo do diálogo que cada palco manteve com o futurismo. Assim, essa aproximação entre os futuristas modernistas de língua portuguesa e seus olhares para as novas, é uma oportunidade que, Patricio, agradecemos ao Ricardo pelo desafio que ele propôs e a todos agradecemos também pela atenção. Obrigada. Obrigada. Obrigada.